Como você aprendeu a viver assim? Você nunca vai conseguir parar Nem perceber Condenado a nunca olhar pro lado Você deseja somente o que te mandam Confortável com você ter O que é você? O que você quer? Desejos colorizados Tente se livrar Coisas tão vazias para mim Parece ser tão cheia pra você Tente como onde sou Tente agora encontrar o que finge ser Como você gostaria de me castigar Na ponta direção Você sabe que pode ser Tente se livrar Não tem que ser Tente se livrar E não tem que ser Obrigado.